Os rurais aqui de Londrina se reuniram hoje pela manhã com o secretário da agricultura e aí foram buscar, gente, a situação das estradas rurais, ninguém aguenta mais. Foram cobrar soluções, né? Porque afinal de contas, do jeito que tá, eles não conseguem mais escoar a produção. Tem granja que tá parada, tem produtor que tá perdendo frutas, verduras, legumes, porque começa a chover e ninguém consegue passar por lá. Será que vão tomar alguma providência ou esse povo vai continuar no prejuízo? Não dá pra aceitar isso, né? Rodom. A reunião aconteceu na sede da Secretaria de Agricultura no Parque Arthur Thomas, com a presença de cerca de 25 agricultores e também com os representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Londrina, que conta com a EMATER, IAPAR, Embrapa, UEL e Secretarias Municipais. Os produtores cobram da prefeitura melhorias nas estradas rurais, que hoje estão em péssimas condições. Além da falta de manutenção, existe uma demora na realização dos serviços. Quem mora em sítios, fazendas e chacras na região, enfrentam agora a má qualidade no moledamento, que foi iniciado recentemente pelos técnicos da Secretaria de Agricultura. Isso causou revolta. O trecho que tá feito dá 15 centímetros de grossura e eu fui lá até convidar o vereador Douglas pra ir lá confirmar. Realmente pra ele ver. Você tira o moledo com a ponta do pé. É só dar uma chuva de 60 milímetros em duas horas. A base da terra vai amolecer. Quando alguém passar por cima, ele vai ceder pra baixo e misturar na terra. Não aguenta a pressão de um pneu, de uma caminhoneta com mil quilos. Os agricultores enfrentam no dia a dia muita lama, poeira e buracos durante o deslocamento. Vans escolares, ambulâncias e caminhões que transportam os grãos durante as colheitas não conseguem chegar aos seus destinos, devido, é claro, à falta de conservação dessas estradas rurais. Eles querem penalizar os maus produtores. Se tudo isso que está ocorrendo de alguns produtores jogar água na estrada, nós temos a imatéria da PAR, que é um órgão do Estado, junto com a Secretaria de Agricultura Municipal, que é um órgão municipal. Por que que não impunam realmente os maus produtores que acabam com as estradas pra que os demais sejam beneficiados? O que não pode é por causa de um ou dois o restante sofrer devido à falta de estrada. Algumas estradas, como a do Pariparó, a do Bule, Periquitos e outras, estão intransitáveis. Mas o secretário de Agricultura do município, Alexandre Frujita, garante que todas receberão melhorias em breve. A estrada do Pariparó vai ser contemplada pelo consórcio Ciderbach e as outras aqui nós vamos estruturar pra gente poder atender sim. O secretário disse ainda que os produtores rurais também têm suas responsabilidades em conservarem essas estradas. Muitos proprietários ainda não fizeram as curvas de nível para conter a água que desce das propriedades e invadem as vias. Nós vamos, juntamente com os nossos agrônicos da nossa secretaria, com o pessoal da Emater, nós vamos fazer um plano pra que a gente possa integrar os agricultores e que a gente possa discutir a melhor maneira pra que eles realmente não possam prejudicar as estradas rurais de Londrina. Vamos esperar que isso aconteça, né? O mais rápido possível ali na Amintas de Barros, em tantos outros lugares, né? Essas estradas rurais estão com muitos problemas, né? E aí o povo acaba sofrendo, sofrendo bastante. Essa Amintas é uma estrada rural também? Ah, tá, essa Amintas não tem nada a ver com... Então, pera um pouquinho. É estrada rural, tá? Amintas de Barros não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. É o que a Fabi me falou aqui no ponto. É estrada rural, tá? O problema das estradas rurais, onde o pessoal escoa a produção, tá? Não tem nada a ver a Amintas de Barros. É outra coisa. O problema aí que o pessoal enfrenta com chuva, com a falta aí daquele cascalho que é jogado aí, a coisa é bem complicada nesses pontos aqui na zona rural de Londrina. Duas e dois agora.